Olá, sou o Paulo Gala e nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre um livro de introdução à economia. Muita gente me pergunta que livro lê, para quem não sabe nada, para quem quer começar, e eu sempre sugiro esse daqui, Economia, modo de usar, do meu amigo, professor de Cambridge, Ha-Joon Chang, é o nome coreano, Ha-Joon Chang, eu achava que era Ha-Joon, Ha-Joon Chang que fala, professor da Universidade de Cambridge no Reino Unido, meu amigo, tive com ele lá várias vezes como professor visitante, passei alguns meses estudando lá na Inglaterra, ele tem livros fantásticos, talvez vocês conheçam já o Chutando a Escada, o 23 Coisas que Nunca Te Contaram sobre o Capitalismo, entre outros, Mãos Samaritanos também, que é um belo livro, ele acabou virando um economista pop, que escreve para o grande público, para quem é leigo, todos os livros são muito bons, esse daqui é uma espécie de introdução à economia, que eu sugiro, todo mundo que me pergunta, que livro, por onde eu começo, Paulo, qual livro eu começo a ler, se eu não sei nada de economia, eu sempre sugiro esse daqui, Economia, modo de usar, hoje mesmo eu estava dando uma folhada, aqui no capítulo do Papel do Estado, no que ele chama de Leviatã, ou Rei Filósofo, que é bem legal, então ele faz ali uma discussão sobre o contrato social, a ideia do Hobbes de que os homens estão em estado de guerra de todos contra todos, e que se não houver um contrato que regule, que normatize as relações sociais, que a convivência social não é possível, muitas vezes a minha liberdade invade a sua liberdade. Pensa num exemplo bem besta de cigarro, por exemplo, eu quero fumar, mas você quer ter direito ao ar puro, então a minha liberdade de fumar vai implicar numa falta de liberdade de você ter ar puro, ou a sua liberdade de ter ar puro vai implicar na minha falta de liberdade de fumar. Então essa questão das liberdades individuais, elas precisam ser reguladas, elas precisam estar colocadas em algum contrato e a sociedade precisa chegar num consenso, num acordo sobre o que aquela sociedade quer, como regras sobre o que é permitido e o que não é permitido. Então essa é a ideia do contrato social. O Hobbes, na verdade, ele estava escrevendo isso para justificar o poder absoluto do rei, do monarca, ele escreveu até por um mau motivo, porque ele queria destacar que o rei deveria ter muito poder para poder justamente definir essas coisas. E aí tem o outro lado dessa história, que é o lado mais libertário, que também tem o seu ponto, que é falar, olha, calma lá, a gente não pode dar todo o poder para o rei, todo o poder para o absolutismo, porque precisa haver limites. Os economistas acabaram resolvendo um pouco isso com a discussão de falhas de mercado e falhas de Estado. Então, se o mercado deixado com funcionamento livre, leve e solto, comete vários equívocos ou vários problemas, poluição é um caso típico disso, uma empresa que pode ser deixada livremente para poluir rios e poluir atmosfera, se não tiver uma lei, uma regra que impeça a poluição, ela vai produzir da maneira mais barata, que é poluindo. Então, isso é o que a gente chama em economia de externalidade, é algo que não consegue ser caturado pelo sistema de preços de mercado. Então, precisa de uma lei, de uma regulação que proteja o meio ambiente, que é algo que as sociedades querem, até para não destruir o planeta, como a gente está destruindo, e que coloque um custo na poluição. Ao colocar um custo na poluição, a gente provoca o que os economistas chamam de uma internalização do custo de poluir. Então, a empresa vai ter que pagar uma multa se ela gerar fumaça, vai ter que pagar uma multa se ela colocar a poluição nas águas dos rios. Isso tenta corrigir uma externalidade. Então, esse é um exemplo que a gente chama de falha de mercado, que é um exemplo clássico. O outro lado seria a falha de Estado, ou a falha de governo. A gente poderia colocar a corrupção nessa conta. Corrupção, certamente, é uma falha de Estado problemática, ou captura. Empresas ou agentes privados que capturam o Estado para defender seus próprios privilégios também. É uma falha de Estado. Então, do modo geral, o Estado também precisa ter limites para não avançar nas liberdades individuais e para não causar estragos também. Por isso que eu acho que sou defensor de uma visão equilibrada ou mais de centro, em que a gente tem que combater as falhas de mercado e também tem que combater as falhas de Estado. Até costumo brincar que se você é um economista mais liberal, em geral, você acredita que as falhas de Estado são maiores do que as falhas de mercado. E se você é um economista menos liberal, você acredita que as falhas de mercado são maiores do que as falhas de Estado. A gente precisa pensar em instituições capazes de regular essas falhas. E todas as sociedades que progrediram, que avançaram, são sociedades que têm desenhos capazes de atenuar ou minimizar tanto as falhas de mercado quanto as falhas de Estado. Em geral, quem é xiita, intervencionista ou xiita liberal, ignora o outro extremo. E aí dá problema. Então tudo isso está discutido lá. Só estou citando um exemplo aqui, que é o capítulo 11 do livro do Hadjoon, que é bem legal, que é o Leviatã ou o Rei Filósofo. Então vale a pena dar uma olhada. O capítulo é muito bom. Ele traz vários outros exemplos. Uma outra discussão que ele faz também que eu acho legal são os limites do mercado. Um pouco discutindo a ideia do livre mercado, que na verdade não existe livre mercado, porque tudo que pode ser negociado ou comercializado está definido numa lei. Vem do contrato social. Por exemplo, a gente não pode negociar pessoas. A gente não pode negociar órgãos humanos. A gente não pode negociar trabalho infantil. São coisas que a sociedade hoje definiu e não devem passar por um sistema de preço e por um sistema de mercado. Diplomas universitários. No passado já houve isso. Houve negócios com compra e venda de pessoas, que era a escravidão, compra e venda de trabalho infantil, compra e venda de órgãos, compra e venda de diplomas. Aliás, tem um seriado, recomendo que vocês assistam, na Netflix, de compra, de entrada nas principais faculdades americanas, as mais difíceis, na chamada Ivy League, na Stanford, Harvard. Um mega esquema de corrupção, com pessoas que montaram o esquema, que os que eram muito ricos conseguiam comprar um subordo, pagando 50, 100 mil dólares, conseguiam botar os seus filhos na... Vamos dizer assim, dar um bypass no processo seletivo e colocar os seus filhos nessas melhores faculdades americanas. Então, está aí um exemplo que a sociedade não tolera. Isso foi descoberto, o governo americano conseguiu, enfim, perseguiu, investigou e conseguiu desvendar essa gangue. E virou até um documentário no Netflix, muito legal, recomendo para quem não assistiu. Mas está aí mais um exemplo. Então, compra de diplomas, educação, não é algo que a sociedade julgue correto. Você vai ter que estudar e mostrar que você é competente, inteligente, hardworking, estudou e aí você ganha o seu diploma. Então, tem várias coisas que a gente define na lei que não passam pelo sistema de mercado. Comprar e vender órgãos, urbanos e assim por diante. No passado, isso já ocorreu. Então, só para dar um exemplo de como é a lei que define o que é o mercado, os limites do mercado. Os limites do mercado estão definidos por consenso ou por contratos que são feitos a partir dessas regras sociais. A sociedade que define o que deve ser comercializado e o que não deve ser comercializado. Então, isso é mais um exemplo do papel do Estado na economia, de como é que a gente entende a atuação do Estado, de como é que deve ser a atuação do Estado. E por aí já fica claro que essa ideia de livre mercado é um mito. Na verdade, tem regulação para tudo. E muitos outros exemplos. Então, não vou aqui me alongar demais. Eu queria só dar a dica desse livro, que é muito legal. O Economia é Moda de Usar. Tem um baita elogio aqui do Guardian, que diz o seguinte. Você pode usar o livro como uma cartilha, um livro de referência, uma breve história. Esse livro é todas as coisas, mas não se resume a elas. Reflete a generosidade urgente de um pensador cujo nível de compreensão é equiparado pelo desejo de fazer com que todos entendam. E destaca, o Guardian destaca essa característica do Radium, que é escrever para todos. Fazer algo bem acessível, bem intuitivo. Então, fica essa minha dica do livro Economia é Moda de Usar, um guia básico dos principais conceitos econômicos do meu amigo Radium Chang. A meu ver, talvez hoje um dos melhores livros que existem sobre introdução à economia. Obrigado.